Gente, eu tô com uma paciente que tem a unha do dedão dela muito encurvada. Se vocês observarem, ela não consegue cortar em casa reto, entende? Porque a curvatura não permite com que ela tenha uma vida normal sem ter que cortar a lateral da unha, tá? Muitas pessoas devem se identificar com esse tipo de problema. Eu mesmo tava comentando aqui que isso tem solução, gente. A gente pode usar órteses na unha pra que abra, a gente consegue abrir a curvatura da unha, né? Não precisa ficar cortando assim em casa dessa forma pra chegar nesse ponto aqui. E a paciente é muito sensível, então eu vou com muita calma aqui. Deixamos bastante tempo anestésico. Ó, tá com uma inflamação. Ai, tá desfocando, peraí. Pronto. Ó, percebem aqui a inflamação? É bem aqui que ela sente, então tem pus. E quando tem presença de pus, há uma presença de uma pulsação também. Então, a gente tem que ir muito devagar, porque mesmo com anestésico, a paciente pode sentir um pouco. Mas agora, ó, vai dar uma geladinha, tá? Fica tranquilo. Aqui é o corte que a própria paciente fez em casa, ó. E ficou a metade da unha lá pra baixo. Ah, mas tá até cortadinho já ali. A senhora tentou, né? Essa é a pressãozinha que eu falei que a senhora ia sentir, tá? Pronto. Ó, um baita de um pedaço mesmo. E agora tem o pus, ó. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Ótimo. Eu nem tirei o esmalte dela pra não forçar, né, gente? Eu nem tirei o esmalte dela pra não forçar, né? Eu nem tirei o esmalte dela pra não forçar, né? Pronto. 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 E essa lateral aqui te incomoda? Não. Não? Então, daí a gente não corta, tá? Mas ela é bem curvada, né? Sim. Certo. Eu só vou deixar um algodãozinho aqui pra gente limpar essa forma melhor. Já saiu? Já saiu? E era aquele cantinho ali. Isso ali me causou tudo isso aí. Sim. Eu já posso tocar melhor no teu dedo, né? Mas é uma barba lida. Tá coisinha de nada, né? A bola que tá debaixo do meu vento, a porra. Tá louco? Isso já é passado. Pra que é passado? Pra olhar, lembrar. Pra cuidar mais. Mas é como eu disse, ela não teve escolha aqui, né? O formato da minha união é, sabe? É. Vamos arrumar isso aí. Vamos cortar ela bem curtinha, porque daí dá uma aliviada mais, sabe? Na lateral. Vou só dar uma abaixadinha. Certo. Agora, o medicamento vai ser só esse aqui, ó. Spray. Ó. Só vamos usar esse aqui, tá? Gente, eu vou fazer o retorno dela em uma semana. Vou fazer um laser e um agásio, só vou botar aqui. Mas eu não vou filmar. Aí, eu mostro o retorno. Gente, então, uma semana depois do procedimento, excelente a cicatrização dela. Tão boa que quase não tinha nada aqui pra limpar, ó. Porém, como ela é muito encurvada, eu coloquei uma fibra 0,20 pra que ela comece a desencurvar um pouquinho, né? Mas, como eu tava conversando com ela, a tendência é ela sempre ficar um pouquinho assim pra baixo, né? Em função da curvatura natural, que é a raiz dela. É bem pra baixo mesmo. Certo? Valeu, pessoal. Se tiverem alguma dúvida, perguntem aí embaixo. Tchau.